que a paz de Jesus esteja presente com todos nós eu pedi a nossa amiga Lígia para ler para a gente uma leitura de ambientação é do livro Palavras de Vida Eterna Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Convite ao estudo e vós também pondo nisto mesmo toda diligência acrescentai a vossa fé a virtude e a virtude à ciência Pedro Segunda carta de Pedro capítulo 1, versículo 5 Milhões de criaturas possuíram a fé no passado revelando extremada confiança em Deus mas porque a bondade lhes desertasse dos corações ergueram suplícios inomináveis para quantos não lhes comungassem o modo de sentir e de ser diziam-se devotados ao culto do supremo senhor entretanto alçavam fogueiras e postes de martírio perseguindo ou exterminando pessoas sensíveis e afetuosas em seu nome Milhões de criaturas evidenciaram admirável bondade no pretérito demonstrando profunda compreensão fraternal no trabalho que foram chamadas a desenvolver entre os homens no entanto porque a educação lhes escasseasse no espírito caíram em terríveis enganos favorecendo a tirania e a escravidão sobre a terra denotavam obediência a Deus no exercício da própria generosidade entretanto comprasiam-se na ignorância estimulando delitos e abusos a pretexto de submissão à providência divina nesse sentido porém a palavra do apóstolo Pedro é de notável oportunidade em todos os tempos procuremos alicerçar a fé na bondade para que a nossa fé não se converta em fanatismo mas isso ainda não basta é forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante todos necessitamos esperar no infinito amor todavia será justo aprender como todos devemos ser bons contudo é indispensável saber para que eis a razão pela qual se nos impõe estudo em todos os lances da vida porquanto confiar realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno bem realmente demana discernir graças a Deus a Jesus e a Francisco de Paulo obrigado Lígia nós vamos ler aqui a mensagem do dia 17 da nossa irmã Cheira e diz luz no coração as sombras que recaem sobre a humanidade do campo moral nada mais são do que a ausência do evangelho nos corações das criaturas daí a necessidade de uma vivência maior dentro dos padrões traçados por Jesus por parte daqueles que já se encontraram com o mestre a esses cabe a tarefa de iluminação do planeta conforme o próprio mestre asseverou eles terão de ser o sal da terra conservando a elevação do pensamento e dando o sabor da fraternidade e a vida de relação se a tarefa parece difícil é oportuno reconfortar que sem o espírito de renúncia desprendimento e disciplina as dores da humanidade se agravariam ainda mais as sombras contudo vão de ser passageiras porque o sal do amor de Deus não deixará que a ignorância imponha por muito tempo seus efeitos nefastos aos homens de boa vontade e amantes da paz se a brutalidade ainda recrudece cabe aos seguidores do Cristo o desenvolvimento da concórdia por meio do próprio exemplo na prática dos ensinos evangélicos se a dor moral ainda persiste como efeito dos enganos e da rebeldia o alívio por meio do esclarecimento é o único caminho e o principal recurso a ser mobilizado se o homem se ressente de seus atos cheios de sombras cabe a ele mesmo reerguer-se para a luz de Deus a fim de construir em sua consciência a cidadela de paz que o mundo deseja somente com o desenvolvimento do amor em níveis mais elevados conseguirá o homem construir a sociedade livre e das mazelas que hoje assola os povos e retarda o progresso confiamos porém no amor do pai oferecendo nossos esforços em nosso campo de atuação para que a luz que todos desejamos venha nascer em nossos próprios corações graças a Deus a Jesus Francisco de Paula mensagem muito atual para todos nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e vamos orar graças a Deus a Jesus a Jesus Francisco de Paula querido amigo aqui estamos mais uma vez em teu nome reunidos a fim de estudar o teu evangelho e te pedimos que a tua paz o teu amor que esses amigos espirituais possam ficar conosco nos orientando auxiliando dando-nos novas energias a fim de que possamos perseverar no caminho do bem do amor e da paz muito obrigado senhor pela tua bênção graças a Deus a Jesus e a Francisco de Paula pedir ao nosso irmão João para fazer uma leitura de um trecho do nosso evangelho boa noite a todos graças a Deus a Jesus da Francisco de Paula é o capítulo onze do evangelho a barro próximo como a si mesmo item um os fariseus tendo que deixar a boca dos sabios seus reuniram-se e um deles que é adotor da lei propôs-lhe a seguinte questão para o teu sentar o mandamento da lei devido responder amará o senhor teu Deus de toda tua oração de toda tua alma de todo teu espírito este é o meu primeiro mandamento e aqui temes o segundo semelhante a este amará o teu próximo como a ti mesmo toda a lei e os profetas se abram com Mateus capítulo vinte e dois versículo de trinta e quatro a quarenta graças a Deus a Jesus e a Francisco de Paula obrigado João vamos passar agora a palavra do nosso amigo André que vai conversar conosco na noite de hoje boa noite irmãos graças a Deus a Jesus e a Francisco de Paula o assunto hoje é sobre Deus a dona Clélia pediu que eu fizesse o capítulo primeiro do livro dos espíritos aquela parte introdutória que fala sobre Deus e o infinito e depois a provas da existência de Deus é uma parte assim muito interessante e todas essas mensagens introdutórias foram bem interessantes porque elas vêm trazendo conceitos que vão ser importantes para a aplicação para o entendimento de Deus porque no que os espíritos nos explicam há uma dificuldade natural de nós como espíritos ainda imperfeitos em estágio ainda estágios iniciais de desenvolvimento moral intelectual é muito difícil para nós ainda entender a natureza a grandeza a forma de manifestação da dignidade para todos nós toda a humanidade já se debruçou sobre do ponto de vista filosófico então já se tem inúmeras contribuições sobre a existência de Deus e a confirmação da existência de Deus por diversos colaboradores anteriores e o espiritismo por sua vez também traz uma enorme contribuição sempre com aquele esforço de adicionar alguma coisa por mais difícil que a questão seja e o grande convite para o entendimento da indivindade já foi traçado aí nas nossas lições nas nossas mensagens introdutórias no nível evolutivo em que a gente está nós precisamos amar para conhecer ainda mais como dizia a mensagem introdutória da nossa irmã Lígia o amor a fé se une ao conhecimento mas o conhecimento para ele avançar ele precisa ter bases seguras na caridade do amor e essa lição do livro dos espíritos que ela tem um complemento na gênese muito importante no capítulo 2 parece que as duas partes foram escritas assim uma do lado da outra a gente sabe que não foram mas foram certamente inspiradas pelos espíritos que trouxeram um capítulo primeiro do livro dos espíritos e o complemento a explicação de cada item está lá traduzida na gênese no capítulo 2 que ele vem detalhando cada uma dessas perguntas que estão lá no livro dos espíritos e que é respondida para o espírito de escola naturalmente então a gente vai aos poucos avançar e a gente vai ficar mais claro essa questão mas eu dizia então que o espiritismo nos traz grandes contribuições nesse sentido primeiramente o espiritismo nos classifica que existem três grandes elementos constituídos do universo o elemento material o elemento espiritual e o terceiro que difere de todos os outros que é a divindade que é o ser divino e o a primeira pergunta do livro dos espíritos enigmático que todos nós estamos sempre quando lemos e refletimos sobre ela ficamos imaginando a grandeza dessa pergunta de quantas coisas ela não nos inspira que é a pergunta o que é Deus o livro dos espíritos inicia exatamente com essa pergunta que Kardec formula inspirado naturalmente pelos espíritos evoluídos que não tem nem já se tem a diferenciação de que Deus não é exatamente humano não é um espírito então Kardec pergunta o que é Deus e os espíritos respondem Deus é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas então ele uma conclusão lógica dessa pergunta que é o grande criador do universo infinito nas suas qualidades pois que se não fosse infinito nas suas qualidades ele não seria o próprio Deus então todas as leis que hoje no universo se manifestam todas as matérias todos os elementos tanto elementos que derivam do elemento material ou que derivam do elemento espiritual foram criados por essa divindade então Deus nessa concepção ele existe porque ele é o grande criador então ele é anterior a existência da matéria e do espírito e por ser anterior numa conclusão lógica chega-se a ideia de que Deus sempre existiu para ele ser Deus ele sempre existiu são coisas que a gente ainda está tentando compreender e a segunda pergunta vai diretamente e os espíritos ela está ali colocada com um objetivo muito claro de entender os atributos de Deus que é o que se deve entender por infinito infinito a gente lida muito com infinito lá nas nossas lições de matemática às vezes a gente vem àquele entendimento mas o infinito é uma palavra que ela se aplica em várias coisas quando se aplica a matemática ela quer dizer aquela coisa que é o seguinte você sempre tem um número maior do que aquele que você chegou então para a gente é fácil por mais que você imagine um número uma grandeza um número elevado você vai sempre ter um número superior a ele nem que seja um pouco superior então isso é a concepção de que o infinito é alguma coisa que não tem fim ou não tem começo nem fim que é ilimitada e por que ele é tão importante para a aplicação porque os atributos de Deus Deus é infinitamente perfeito nos seus atributos então é um entendimento assim que por mais que nós criaturas pudéssemos conceber um criador perfeito nas suas qualidades perfeitamente bondoso infinitamente bondoso infinitamente inteligente onipotente onipresente infinitamente bom e justo por mais que a gente possa conceder um criador dessa forma vai existir o criador na verdade ele tem qualidades ainda superiores àquela que a gente tem capacidade de entender por isso que a importância do infinito tem sempre algo mais que a gente ainda não tem a condição de entender o que nos dá uma perspectiva muito interessante tem um filósofo que fala sobre essa questão lá da antiguidade que ele falava o seguinte a criação por Deus ser mais perfeito do que imagina a criatura então o mundo que vivemos a criação é mais perfeita do que podemos imaginar então se nós tivermos a capacidade de imaginar o mundo próximo da perfeição a gente tem que ter a certeza que o mundo é mais perfeito ainda e assim a gente vai caminhando tentando descobrir ou tentando entender essa manifestação do criador como que é a existência de Deus nas nossas vidas e é esse o conceito então esse filósofo dizia assim então se a gente consegue conceber o mundo ainda mais perfeito e melhor é porque esse está mais perto do que aquele que você imaginava isso tudo para uma construção da lógica então Deus é infinito nas suas perfeições ele é infinito nas suas qualidades aí vem a terceira pergunta dessa parte que Kardec pergunta pode-se dizer que Deus é o infinito e os espíritos falam olha tem uma construção aí um pouco equivocada é uma definição incompleta na verdade ele é infinito nas suas qualidades nas suas perfeições das suas qualidades então é é uma questão assim que a gente precisa conceber e os espíritos passam boa parte perguntando o Kardec vai perguntando e os espíritos respondendo sobre provas da existência de Deus né e os espíritos fazem uma associação muito clara baseada na lei né e no axioma que eles falam que não há efeito sem causa ou seja não há criação sem que tenha alguma coisa que faça com aquela criação apareça né então se existe alguma coisa se existe uma obra ou existe uma causa então a obra tem que ter alguma causa associada a essa obra e a grande obra da criação naturalmente ela não poderia ser feita se não houvesse um princípio ou um criador que fosse a causa e tivesse naturalmente imbuído dessa responsabilidade da criação do mundo né então é do ponto de vista do homem das criações do homem é muito clara essa questão né então nada acontece por acaso né então tudo que a gente hoje tem os benefícios o conforto das coisas que nós temos né o lugar que nós a cadeira que agora me sento a mesa que eu uso para trabalho tudo isso de alguma forma passou para uma elaboração tem a criação que foi desenvolvido por Deus né como Deus é a causa primária de tudo por mais que o homem de alguma forma acrescente alguma coisa o princípio de tudo é o próprio criador então é a elaboração das leis com que o universo se se organiza a própria matéria a organização da matéria a vida é os elementos espirituais então tudo tem sempre uma causa primária pode-se dizer não mas é a água foi uma combinação é de um de um elemento do oxigênio com dois elementos do hidrogênio que sob determinadas condições se organizaram e formaram a água e aí os espíritos falam é mas quem que elaborou quem que criou esses elementos quem que organizou e desenhou as leis que regem a união desses elementos para formar um outro elemento que a água ou seja quando você vai remontando a causa primeira a causa primária de tudo vai sempre existir um criador esse criador e aí vem aquela assepsia aquela questão que a gente que a gente vê às vezes pessoas que falam que há uma separação entre a ciência material e a religião ou a ciência da alma a ciência do espírito e os espíritos são categórios que dizer que essa separação é fruto de uma concepção ainda atrasada do homem que ainda está num estágio anterior de desenvolvimento que se tudo foi criado por Deus tanto as leis da matéria quanto as leis dos espíritos ou a leis do elemento espiritual são parte do mesmo criador então não há ciência material e ciência espiritual que se afastam pelo contrário cada vez mais nós vamos entender que elas se complementam que elas inclusive não existem umas separadas das outras porque existe a matéria primária ela parte de um elemento tão sutil que ele tem uma origem o elemento primordial é tão sutil que ele tem a sua organização até num elemento mais sutil que é visível que é palpável apenas do ponto de vista espiritual que é o fluido cósmico universal então os espíritos começam a mostrar que tudo aquilo que o homem não consegue identificar como ele tendo alguma intervenção é obra de Deus então tudo que existe no nosso planeta do ponto de vista material tem a sua origem no criador nessa causa primária e perfeita então todo por exemplo o estudo da geologia que nos pode oferecer material tão importante para a gente entender como é que foi a formação do planeta como é que as camadas geológicas se formaram a condensação da água isso tudo são leis que são propriamente estabelecidas pelo próprio criador e a própria organização do nosso planeta de alguma forma os espíritos nos explicam que tiveram ações inteligentes não só do criador mas outros espíritos que já com conhecimentos ligados a uma formação do planeta tiveram aplicados durante muitos e muitos anos e ainda continuam aplicando a sua inteligência o seu tempo na formação e organização do nosso planeta e acima de todos esses espíritos mais evoluídos do que nós certamente está aí Jesus que é o grande governador do nosso planeta e aquele espírito que antes mesmo da terra ser criada foi então escolhido e incumbido a ele a tarefa de ser o nosso organizador e quando você começa a investigar a criação de Deus ou seja quando a ciência se debruça sobre o estudo da natureza seja dos materiais seja da vida orgânica vai se deparar com cada vez que o homem avança no entendimento da criação mais ele se surpreende com a grandeza dessa criação e isso remonta a essa perfeição do criador que está nos oferecendo tudo de bom para a nossa existência os espíritos então resumem falando é só você olhar a grandeza da vida a grandeza do nosso planeta por exemplo tanto da matéria como da vida orgânica que é a expressão de uma vida de um princípio espiritual pela perfeição que a gente vê tanto nas coisas mínimas investigando a natureza das células ou a organização dos elementos que com seus átomos e elétrons vão se organizando e formando a matéria quanto do quanto também na observação das grandes das grandes do macro por exemplo da organização dos planetas dos sistemas nota-se cada vez que a inteligência do homem avança e consegue entender melhor essa criação mas o homem se deslumbra pela perfeição dessa criação e o homem quer dizer a humanidade tem a sua disposição sempre tem um olhar cuidadoso dos espíritos que nos ajudam no entendimento dessa inteligência suprema com o envio de espíritos de Skol que nos ajudam no entendimento nas características dessa divindade tem uma uma questão muito muito interessante que eu acho que é uma contribuição muito legal da espiritualidade da terceira revelação que inclusive fala um pouco na Gênesis é como essa divindade se manifesta então baseada nas suas características então a gente já falou a maioria delas aqui então ele é ele tem ele é suprema e soberano em inteligência é eterno ou seja não teve início nem terá fim é imutável é imaterial é onipotente ou seja tem um poder supremo sobre todas as coisas soberanamente justo e bom e infinitamente perfeito como sendo o grande resumo a unicidade de Deus também pode ser provada baseado nessas coisas nesses conceitos os espíritos vão nos ajudando a evitar alguns equívocos que estava inclusive na primeira mensagem sem lida então por exemplo quando as organizações religiosas queriam impor o seu entendimento sobre essas leis divinas essas leis do espírito e ameaçavam ou no esforço de tentativa de esclarecimento ou de dominação às vezes aplicavam torturas naquelas pessoas que não se identificavam com aqueles conceitos que eram colocados e muitas dessas religiões aplicavam torturas como a nossa irmã leu então isso é uma clara falta de entendimento dessa da presença do criador entre nós e na forma de influenciação e na forma de atuação desse criador sobre nós por isso que aquelas organizações religiosas se achavam no poder do entendimento das leis das leis da natureza das leis divinas mas por outro lado esqueciam do uso do amor da caridade e acima de tudo da sua ligação com o criador então mostrando que às vezes a gente acha que conhece alguma coisa e como espíritos imperfeitos que somos não podemos usar daquilo que achamos que é sabido ou é conhecido por um entendimento puramente intelectual se nós não tivermos a balança do amor na uso daquele entendimento do amor então é muito importante a gente contrabalançar porque se Deus é amor se Deus é infinito infinitamente justo e bom é claro que não estaria de acordo com as suas determinações ou as suas leis a aplicação de torturas ou impor as verdades de alguma forma ou forçar algumas pessoas ao entendimento por isso é tão importante contribuição do espiritismo dizendo que fora da caridade não há salvação que é a primeira o mandamento maior que veio exatamente no evangelho quando foi aberta aquela passagem com aquele irmão que se dizia já conhecedor da lei e já que aplicava o mandamento maior do espiritismo do espiritismo do espiritismo